Fala galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Fabiano e este é o canal Rotas Aleatórias. No vídeo de hoje a gente vai estar indo na Decathlon aqui do Iguatemi e vamos olhar alguns itens aí, eu vou mostrar para vocês os valores e tudo. Então já deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e bora para o vídeo. Para quem não conhece a Decathlon ainda, ela é a maior varejista de artigos esportivos do mundo e a gente vai estar indo visitar uma das unidades aqui de Porto Alegre, no Shopping Iguatemi e eu vou mostrar para vocês que tem bastante coisa para todos os tipos de esportes. É uma loja bem recheada de itens aí para quem pratica esportes. Beleza? Então até lá. Não sei se vocês gostam, mas eu trabalhei muitos anos dentro de um shopping e eu meio que tenho pavor de entrar em um shopping. É sempre um feijo, só em ocasiões especiais mesmo para mim. Muita gente. Os colchões em Flávia. E aqui as bombas aqui para encher o colchão. Saco de dormir. Saco de dormir a partir de 99. E outros modelos aqui. Muitos valores também. E aqui estão as barracas. Vamos dar uma olhada nas barracas. Eu acho que eu vou pegar essa aqui. Essa daqui está um tamanho legal e está um valor acessível também. 299 essa daqui para duas pessoas, porque ela se abre sozinha. E aí tem vários outros modelos, vários valores. E aí tem vários outros modelos. E aí tem vários outros modelos. Essa aqui tem a tecnologia Fresh Black. Ela é bem escurona por dentro. Muito bonita a barraca também. Tem várias cadeiras também. Essas cadeiras são super práticas aqui daqui. E aí tem vários outros modelos. Depois eu vou dar uma pausa no vídeo aí. Vários valores, vários tamanhos, vários modelos. E aí tem vários outros modelos. E aí tem vários outros modelos. Essa é a mais simples. As banquetas. São essas aqui. Alguns modelos de mesas aqui também. 1,99. Essa daqui é bacana. Bem pequenininha. Então se dá 1,99. 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 3 palmos, 3x2, bem bacana essa daqui, eu gostei, só que para levar na moto é meio espaçoso. Mas é um tamanho bacana, tem uns tamanhos maiores, tem armários de cozinha também, uma variedade aqui, tem mesas maiores, um armário de cozinha, fogão, aqui tem as embalagens das barracas, para a gente ter uma ideia, vários modelos, vários valores. É isso. É isso. É isso. É isso. Vários outros modelos, maiores. Só lembrando, pessoal, que a Decathlon é uma das maiores varejistas de artigos esportivos do mundo, com mais de 1.500 lojas em mais de 70 países. Tem muita coisa para todos os tipos de esportes. Tem todos os tamanhos e modelos de barraca vendidos pela Decathlon. Tem muita coisa para dar uma pausa no vídeo aí, e olha os modelos e valores. aqui. Vou mostrar para vocês aqui uma barraca top para a família. Se tu gosta de acampar, essa é uma barraca top. Vem com a família. Eu tenho 1.86, eu fico em pé dentro dela. Se tu vai ficar então uma semana aí acampado, alguns dias aí, conforto não tem igual. Não precisa ficar entrando agachado, ainda mais com a família. Aqui no quarto tem que se curvar um pouquinho. Se ficar em pé eu até fico, mas aí eu fico forçando, forçando aqui o teto dela. Mas é uma barraca top para estar com a família. Tem todo esse avanço aqui, dá para colocar bastante coisa. Tem até uma cozinha montada aqui dentro. Uma barraca show de bola. Essa é para quatro pessoas. É a Arpenasio Family 4.1. E existe esse mesmo modelo com a tecnologia Fashion Black. Esse é o modelo mais simples da Arpenasio Family. E tem a Fashion Black que tem a proteção aí contra calor. Fica mais fresquinha. É mais top. Só que ela é um pouco mais cara que essa. Mas os dois modelos são top. Então esse modelo da Arpenasio 4.1 está 1299 no site. E com a tecnologia Fashion Black está 1799. E com o Fashion Black. 1299 a simples. 1799 com Fashion Black. O que foi essa? O que foi esse modelo? O que foi essa? Ainda vai! Ainda vai! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí